Música Sertão, sertanejo, fazenda, caboclo, caipira, música de raiz. O filme Um Caboclo, Uma Viola e Um Violão conta a história de cantores sertanejos e o amor que eles têm pela sua música. O documentário mostra o universo de violeiros e cantadores, suas superstições e a riqueza de ritmos da chamada música de raiz. A moda de viola faz parte do contexto música de raiz. A música de raiz tem 22 ritmos e a moda de viola é um ritmo. Por exemplo, Rei do Gado, Caboclo na Cidade. Produzido por Bruno Moreira, Bruno Silva, Felipe Urbinati, Rony Morbi e Samuel Santos, Um Caboclo, Uma Viola e Um Violão é mais uma realização da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Vamos assistir. Aquela música sertaneja realizada na fazenda, na nossa vida, vida de caboclo. Eu nasci na cidade de Andradina, interior de São Paulo. Diviso com o Mato Grosso. Era uma vida sofrida, trabalho pesado, árduo, mas, porém, todo mundo feliz. Era tudo simplicidade, né? Toda noite era isso. Então elas faziam aquelas rodas e cantavam versinhos para os moços. Os moços tudo lá, na nossa frente, na nossa casa, cantando versinhos, né? Trovado assim, sabe? Uma jogava o verso para o outro. Com dez anos, eu era convidado para ir para as fazendas, naqueles salões grandes, naqueles casarão antigos, de ir buscar em casa. Não de carro. De cavalo. Fui num bairro com meus irmãos. Tinha uns caras lá pelejando para cantar Dama de Vermelho. Tocava, mas não cantava. Aí eu falei, não, vamos cantar nós dois. Aí eu cantei com o cara. Tinha um casal dançando assim perto de mim e me deu um punhadão de bala. Isso eu não esqueço nunca do presente que a moça me deu. Foi seu primeiro salário, então, com o cantor. Primeiro salário. Meu primeiro caxi. Fui um punhado de bala. Minha terra natal é uma coisa maravilhosa. Ali meu pai, meu pai bem dizendo, nasceu ali, foi criado. Eu nasci ali, meus filhos nasceram nessa fazenda. Inclusive eu fiz a música dessa fazenda e Lourenço Lourival gravou, ficou muito bom. Dá para cantar um textinho dela para a gente? Ah, essa dá. Essa eu não esqueço. Voltei para rever a velha fazenda. Confesso, chorei ao chegar ali. Somente tristeza eu encontrei. O que lá deixei, nada mais ouvi. Não vi o pulmão, nem a moenda. O monjolinho também sumiu. Não encontrei nada como era. Não vi a casinha no pé da serra. A estrada de terra, o asfalto cobriu. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Nós viemos de famílias muito religiosas. Então a gente usava os radinhos não só para as músicas, né? Era sagrado escutar a benção, porque você não via nada, escutavam. Então nossas mães ponhavam um pouquinho d'água no copo, ponhavam na frente do rádio e faziam que os filhos se aproximassem para participar daquela benção. A fé é muito importante nesse meio caipira, porque a religiosidade afeta muito a vida do caboto, do caipira. Porque a tudo ele está atrelado. A imagem de um santo, a tudo ele está atrelado ao mistério e ao misterioso. Promessas viraram músicas. Homenagem de santo viraram música de viola. E a viola tem até um padroeiro, que é São Gonçalo do Amarante, que é violiro. Dizem que tem promessa que você enfiar a mão no formigueiro e picar se você toca viola, faz pacto com o capeta, toca viola. Tem um monte de coisa, eu não acredito em nenhuma delas. Eu acho que a maior benção vem de Deus mesmo. Eu vim aqui para aprender a tocar viola, tinha que ir na cruzilhada meia-noite, mas eu não fui. Tinha que tocar viola em uma cobra. Tinha que pegar a cobra viva e fazer a posição da viola e tocar a viola na cobra. Segurava com a mão e tocava com a outra. E você fez isso aí? Também não fiz não, porque é feio. E outra coisa também, quando eu comecei a cantar, o pessoal falava que tinha que tomar querosene para cantar, comer cebola, então querosene eu punha na boca. Comer cebola, rapaz. Acho que eu comi mais de um caminhão de cebola. Talvez melhorava a voz, mas não melhorava. É um dom. Quem tiver que tocar, vai tocar. E a persistência também leva a tocar. E eu acho que todo mundo é capaz de tocar uma viola. É só persistir em cima do instrumento que vai conseguir. Sabe? A única coisa que eu prometo foi colocar um guiso de cascavel dentro da viola. Sim, sim, sim. Vou contar para vocês, não foi piada, não é piada não. Eu e o Casimiro, nós fomos abrir um show para o Lourenço e o Lourival. Onde, Casimiro? O Pesqueiro. O Pesqueiro Casagrande. Aí, então, eu estava lá cantando. Como nós cantamos assim, estilo Lourenço e Lourival, é alto. Você tem que esticar o pescoço mesmo, né? Aqui, lazer, vai, né? E tinha uma moça bonita, rapaz, que era lá e eu fui. Ela olhava para mim, eu sorria, precisava de ver, rapaz, mas sorria mesmo, sabe? Quando parei de cantar, né? Eu disse, falei para o Casimiro, guarda a minha viola que eu vou lá. É desafio. Eu sou homem, né? Banquei o durão e fui lá, rapaz. Cheguei lá. Falei, por que você estava rindo tanto? Olhava para mim. Não, sabe? O senhor, quando canta, para acompanhar o teu companheiro, ele só estica muitas veias. Fica feio, né? Me quebrou a cara. Pensei que era para outra coisa. Aí, eu falei, agora eu saí bem, né? Falei, e agora, quando eu não estou cantando? E agora é pior ainda. Não tem jeito. Aí, eu não tenho muita sorte para isso, não. Então, vamos lágar para lá, se tem. Vamos falar de outra coisa? Aí, eu penso que o cantador sem viola não é violeiro. O cara, para ser violeiro, ele tem que ir. Onde ele for cantar, ele tem que cantar e tocar viola. Eu tenho medo de alguém me tomar minhas violas. Entendeu? Ou se Deus, um dia, falar assim, você não vai cantar mais, aí eu tenho medo. Você fala assim, ó, você vai morrer amanhã, eu não tenho medo. Mas, se você não vai cantar mais, aí eu não quero. A violeira e viola é uma coisa que se torna inseparável, né? A viola parece que é uma magia que prende a atenção da gente que gosta mesmo da música. Então, a viola é uma coisa que não tem explicação. A moda de viola faz parte do contexto música de raiz. A música de raiz tem 22 ritmos. E a moda de viola é um ritmo. Por exemplo, o Rei do Gado, Caboclo na Cidade. Vou dar só um exemplo do Caboclo na Cidade aqui, tá? Seu moço, eu já fui roceiro no triângulo mineiro, onde eu tinha meu rejinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barri e godinho. E eu tinha dois dois carreiros, muito corvo no chiqueiro e um cavalo bom a riá. Espingarda, cartucheira, catorze, vaca leiteira e um arroz ao no banhar. Essa é a moda de viola. Agora, a moda de raiz, a música de raiz, ela tem vários ritmos. Que é o cururu, que é o rasqueado, que é a guarânia, entendeu? Que é a quirumana. Por exemplo, esse aqui é o cururu, ó. Entendeu? A quirumana, ó. Certo? Rasqueado, ó. A guarânia. A valsa. A casa arranjeira. Entendeu? O pagode, que é o pagode em Brasília, que é o estilo criado pelo Tião Carrillo, né? Que é esse aqui. Entendeu? Entendi. Quais são os seus compositores favoritos? Ah, tem vários, né? Pra mim, assim, é Zé Fortuna e Dino Franco, da dupla Dino Franco Moraí. Mas tem muitos, tem Anacleta Rosa Júnior, Tabursão, Paraíso. Ah, se a gente for nomear tudo, vai esquecer de muitos. Donor Basílio, Goiá, João Pacífico, o nosso rei João Pacífico, o Valdemar de Freita. Eu sou muito fã, mas fã demais, dos filhos de Itajubi, que são Vieira e Vieirinha, Zico e Zeca e Lio e Léo. São três duplas que representam uma, nossa, mas tem uma infinidade, uma relíquia em repertório e em letra. Então, pra eles, eu sou fã número um de carteirinha. Qual que é a música que você mais gosta? A música que eu mais gosto de Lio e Léo é, de Lio e Léo e de Zico e Zeca, os dois já recravaram, chama Dona Felicidade. Dona Felicidade. Por que você gosta dessa música? Ela retrata bem a vida do sertanejo e a simplicidade. Fala da casa, fala dos filhos, fala da verdadeira essência que a gente tem que trazer na vida. Qual uma frase aí que você gosta dessa música? Quem passar naquela estrada, vê uma casinha amarela, uma varanda enfeitada e um canário na janela. Tenho um jardim, um pé de jasmin, feliz assim eu vivo com ela. Tem uma moda de viola do Lio e Léo que marcou muito a minha infância, que o meu irmão mais velho, que se chamava Pedro, gostava demais dessa música. Bom, e eu também sempre gostei, né? Mas como era a música preferida dele e ele se foi há muitos anos, então essa música marcou a minha infância. E como eu e Valina não estão ensaiados pra cantar ela, eu vou tentar apenas dizer, então, declamar a letra dela, que é muito bonita, né? Está fazendo hoje mais um ano que eu despedi dos meus pais, deixei a casinha branca e a querência dos meus ais. Na viagem eu vinha cantando, mas o meu coração eu deixava pra trás. Foi na hora da minha partida, minha pobre mãe eu abracei, em soluço seu rosto beijei. Adeus, minha mãe, eu vou embora, por causa de quem amo, aqui não mais voltarei. O meu pai já não trabalhava mais e ele ficava só comandando ali, está faltando comida aqui, está ali, e nós cantando. Então ele falava, ó, ó, canta aquela música. Isto foi no meio de outubro, regulava o meio-dia, o sol parecia brasa, queimava que até feria. Foi um dia muito triste, só se esgarra que se ouvia, o triste cantado passa, naquelas matas sombrias. E ele chorava, e hoje eu choro. O último dia que meu pai estava internado, foi a última noite que eu fiquei com ele no hospital, ele mandou eu cantar essa música. Um dos trabalhos mais bonitos do Caipira é essa tristeza melancólica da saudade dele do campo, que é onde sai as composições mais bonitas. A inspiração é o seguinte, a inspiração vem de repente. E você fala aí, eu vou fazer na hora, às vezes não vem a inspiração, porque onde vem a inspiração a gente pega e escreve e vira uma música. É a expressão do que ele está sentindo no momento. Se ele fizer com real fidelidade do consentimento dele, a música fica boa e a música fica de raiz. O caboclo, mesmo que ele não morou na roça, mas ele tem no sangue a inspiração, isso vem do tempo, do recorrer do tempo, de um pai, de um tio, de qualquer um parente. E quando que o senhor vê que uma música fica boa? Quando ela te arrepia. É? É. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando, meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando. Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando, e ouvi uma voz lá fora, parece que me chamam. Eu tive um pressentimento, que a morte na voz do vento, ali estava me rondando. A música de raiz é a moda verdadeira, a moda de viola, que a letra traz, o que é o sertão, o que é a fazenda, o que é o trabalhador de roça. A música de raiz é a coisa mais linda que pode ter, né? Aquela música realmente que retrata o sentimento do caboclo, do sertanejo. E a música caipira nada mais que isso, essência e simplicidade, que expressa toda essa poesia que a vida rural do campo tem. Porque a música raiz é a sempre que caminhou sozinha. Não é igual esse movimento musical de hoje, que o pessoal gasta milhões em cima para divulgar. Entendeu? A música sertaneja raiz, eu canto uma moda que você gosta, daqui a pouco você está cantando ela. Hoje em dia ela retrata o passado de um século atrás. Quem sabe daqui a 50 anos não vai retratar o caipira de hoje, né? Mas acabar eu acho muito difícil, porque enquanto tem um morrendo que ama, o outro tem dois nascendo que ama também. Nós vai cantar pra morte se apresentar Nós veio da roça, veio da zona rural Do meio do mato, foi da onde nós surgiu Nós somos caipira mais bonito do Brasil Nós é da roça, nós é do mato Nós prega nas moças E nem carrapato No meio do mato Foi da onde nós surgiu Nós somos caipira mais mentiroso Do Brasil No filme podemos nos certificar que a música caipira expressa toda a essência e a simplicidade da vida no campo O documentação traz um depoimento com informações para entender melhor a importância desta forma de fazer música no interior do Brasil Vamos assistir O documentação traz um depoimento com informações para entender melhor a importância do Brasil Amém. 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 Música Caipira Contemporânea. Essa é a música que eu faço. Eu sou um músico da região Caipira do Brasil. A região Caipira a gente entende como essa região aqui do Brasil Central, que engloba vários estados, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, a parte do interior do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, enfim, uma região, uma vasta região. O principal instrumento dessa região é a viola Caipira, esse instrumento com cinco ordens de cordas duplas, com essa afinação que é mais usada, a chamada afinação cebolão. O Brasil é um país extremamente rico em práticas tradicionais, musicais tradicionais, que a gente chama de música regional. Cada região do país tem a sua diversidade, as suas características, e essa música acaba identificando o povo, que é o povo brasileiro. Vamos dizer assim que nós temos nas nossas raízes uma diversidade imensa musical. Então daí talvez as pessoas gostarem de usar a expressão música de raiz, talvez se referindo a essas práticas musicais tradicionais. Mas é um termo que as pessoas usam de acordo com o seu entendimento de música. Tem gente que usa esse termo, por exemplo, para as músicas caipiras, das duplas caipiras. Tem pessoas que gostam de usar o termo de música sertaneja. Outros, música caipira identificando a música, os catiras, as músicas das práticas sociais. E quando já passa para a indústria do disco, por exemplo, as duplas caipiras que gravaram, já utilizam música sertaneja, por exemplo. Enfim, tem uma infinidade de nomes que se dão a esse tipo de música que a gente faz aqui no Brasil Central. Arielvaldo Pires, o sobrinho de Cornélio Pires, ele também era conhecido por Capitão Furtado, um radialista, um pesquisador, uma pessoa importante da mídia de São Paulo, já falecido, mas ele disse uma coisa na década de 70 muito importante. Ele disse o seguinte, quando se fala do homem rural nordestino, logo vem na cabeça das pessoas aquele vaqueiro todo encourado, chapéu de couro, aquela baineta de couro, enfim, aquela vestimenta toda bonita de couro, uma vestimenta rica, inclusive. Quando se fala do homem rural gaúcho, vem na mente das pessoas também, bombacha, bota, aquele lenço vermelho, aquela pessoa toda paramentada. E quando se fala do homem rural caipira, vem na mente das pessoas, espada, pintando o dentinho de preto para falar como se fosse uma pessoa desdentada. Isso da região mais rica do Brasil. E isso realmente aconteceu um grande equívoco, vamos dizer, no nosso entendimento do nosso povo, dessa região caipira. O Caipira, o Cornélio Pires disse uma coisa muito importante, ele disse o seguinte, o caipira é um forte e um obscuro, as pessoas não conhecem do que se trata esse homem, de como esse homem lidou com essa natureza dessa região. Então, acabou ficando esse estereótipo de caipira como uma coisa atrasada. E não é nada disso, nós somos caipiras, somos modernos. Então, o que nós temos que fazer, por incrível que pareça, no século XXI, é fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e entendam que nós somos o passado, somos o presente e somos o futuro. Nós somos caipiras contemporâneos. A viola de cinco ordens de cordas é um instrumento que a gente está no Brasil desde que os portugueses chegaram aqui. Então, essa viola é um instrumento muito interessante. E quando a gente fala cinco ordens, porque podem ser ordens de cordas simples, simples, uma cordinha só, cinco cordas no caso, como pode ter até doze cordas como essa aqui, mas em cinco ordens. Dessa forma, dupla, 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 tripla, tripla. E essa violinha aqui é uma viola, é uma cópia de uma viola de Queluso, Queluso é uma região de Minas que fabricavam violas maravilhosas, mantendo a mesma tradição, o mesmo estilo, enfim. Essa é uma viola de doze cordas, mas viola de cinco ordens de cordas. Essa é a viola de coxo, instrumento encontrado numa região do Brasil, que é o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também um instrumento de cinco ordens de cordas, cordas simples. No caso aqui, cordas simples, cinco cordas. Uma de aço e as outras de nairo ou de tripa de animais. Enfim, mostrando essa diversidade que nós temos no Brasil de instrumentos. Também podemos falar sobre viola de buriti, feita de talo de buriti, viola de fandango, viola machete. Enfim, a viola é um instrumento que é muito importante nas nossas tradições populares. Como referência para as pessoas, enfim, interessadas em conhecer mais desse universo da música caipira, da música dessas práticas populares, eu vou dar o meu site, que lá nós temos, tem um lugar lá que é Série Cultura Popular, Viola Coer. Lá você vai encontrar Catira, Moda de Viola, Curulú, Lundu. Você pode ouvir essas músicas todas. São difíceis de encontrar essas músicas em CDs, mas lá estão disponíveis. O meu site é www.robertocorrea.com.br E também para saber mais sobre a música caipira gravada da indústria cultural, eu posso setar dois compositores, até mais compositores aqui, para vocês procurarem que são compositores que realmente refletem essa alma caipira. Um deles, Goiá, centenas de clássicos, Carreirinho, Zé Carreiro, Raul Torres, João Pacífico, Lourivaldo Santos, Ted Vieiras, procurem esses compositores e mais outros, enfim. E aí vocês vão ter uma ideia da riqueza, da diversidade dessa música caipira do Brasil. E aí vocês vão ter uma ideia da riqueza, da diversidade dessa música caipira, E aí vocês vão ter uma ideia da riqueza. Com o curta, um caboclo, uma viola e um violão, o documentação dá continuidade à série Filmes Universitários. Os programas podem ser assistidos pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Lembramos que o seu curta pode ser exibido aqui no programa. Entre em contato com a gente, envie um e-mail para a nossa produção com o link e a sinopse do seu filme para programasnbr.com.br. Bom, documentação está terminando. No próximo domingo nos vemos novamente. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri